yo what's up guys teacher ball over here and we're back with another aurora video today we're reacting to runaway live performance if you're not subscribed to my channel go ahead and subscribe turn on that notification bell like this video and let's do this let's go i was listening to the ocean i saw face in the sun but when i picked it up then it vanished away from my hands i had a dream i was climbing my way in a tree i saw a piece of heaven waiting and patience for me i love what she does with her voice nobody knows and i was dancing in the rain i felt alive and i can't complain but no take me home take me home where i belong i can't take it anymore i was painting a picture the picture was a painting of you and for a moment i thought you were here but then again it wasn't true she is just as good or even better live i was dancing in the rain i felt alive and i can't complain but no take me home take me home take me home i can't take it anymore i can't take it anymore this is this is a deep song i can't 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 Eu adoro a sua energia, como ela usa o seu corpo É como ela está estando chocada por sua própria música Uau! 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 Ela é como... é como ela dá-se a sua própria chocada, sabe? Uau! Guys, se você não estava aqui para o dia de Aurora Você pode voltar ao meu canal e você vai ver que eu postei 5 vídeos de Aurora E ela é absolutamente incrível Como eu disse, nós continuaremos reagindo a ela porque... Eu quero dizer, você só assistiu o que eu assisti? Ela nos dá risos quando ela cantar E eu adoro como ela controla sua voz Ela é como uma tona normal e depois ela aumenta, sabe? E ela tem esse tipo de trânsito de jodela Eu gosto disso E como eu disse, essa música é mais profunda do que nós realmente percebemos como ser, sabe? Se você... se você parar e ouvir a música, as letras E se você prestar atenção Eu quero dizer, isso foi apenas perfeito Eu amo quando um cantor só precisa da guitarra Eu disse isso várias vezes aqui no canal E ela voz é só suficiente, sabe? Uma guitarra, uma voz e a peça Eu acho que você gostou Eu espero que você tenha gostado Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários Se você gostou? E eu te vejo na próxima vez Tchau, mantenha-se real Cuidado agora Se você só está aqui para Aurora Então, bem-vindo ao meu canal Mas se você quiser descobrir alguém novo Ou um novo artista Então se inscreve Há mais vídeos que vêm E especialmente hoje Nós temos Dia de Jornal Se você quiser viajar em algum lugar com mim Virtualmente Então, volta em 8.15 London time GMT E nós vamos tomar essa aventura juntos straight para a Indonésia Legal, hein? Ok, pessoal Eu vejo você Peace out, mantenha-se real Não se esqueça de like And Subscribe With that said Have a great day Peace out